Oi gente, aqui é o João Moreno. Alô amigos, aqui quem fala é o Mariano. Estamos passando por aqui hoje para atender vários pedidos dessa música. Estão pedindo bastante. Morrendo por Alguém é uma música do disco Dia Sim, Dia Não, que foi o maior sucesso assim. Em 83 esse disco estourou inteirinho. Foi aí que alavancou mesmo o João Moreno Marciano. Depois desse disco veio o Seu Amor Não É Tudo que consagrou, né? E nessa época eu no volante ainda do caminhão. E eu não tinha nascido ainda. Eu estava cantando já na noite, mas cantava todas essas músicas aí, né? Fanzaço assim do João Moreno Marciano. E nós dedicamos aí para todos que estão pedindo aí. Leonardo Ribeiro, né? É isso aí, Leonardo Ribeiro. De Juiz de Fora, ele pede muito essa música. Cantor, Leonardo Ribeiro. Vamos lá, vê se eu lembro aqui. Razões eu tenho pra chorar a vida inteira Você não soube escolher entre alguém e eu Você carrega o meu perfume para outros braços E traz o cheiro de outro homem para os braços meus Você deseja que eu aceite esta situação Porque em dúvida me pede para compreender O que está acontecendo Mata qualquer um Quando eu me deito Sem sono nenhum Tenho a impressão Que entreguei você Preciso existir sozinho no seu pensamento Não posso entregar você Nem por um momento Não quero dividir com outro Não me sinto bem Você vivendo para mim Morrendo por alguém Você me ouvia com os olhos e com a boca Jamais pensou em me escutar Com atenção Guardava sempre o seu ouvido Para ouvir palpites Agora está me enlouquecendo Nesta indecisão E assim você se dividiu Sem pensar direito Porém não posso concordar Só me faz sofrer Mesmo que você me queira 24 horas Mais por um minuto Ame alguém lá fora Tenho a impressão Que entreguei você Preciso existir sozinho No seu pensamento Não posso entregar você Nem por um momento Não quero dividir com outro Não me sinto bem Você vivendo para mim Morrendo por alguém Se inscreva no canal Deixe seu like e seu comentário Valeu! É isso aí gente! Estamos juntos!